Fubuki Shiro, jogador, atacante e zagueiro do colégio Hakuren e também do colégio Raymond, sofre de um transtorno de dupla personalidade. Além de ser Shiro Fubuki, defensor, ele incorpora no meio das partidas a personalidade de seu irmão falecido, Fubuki Atsuya, atacante. Essa sobrecarga de trocas de personalidade fez Fubuki Shiro ficar doido. Até que ele não conseguiu vencer a força da personalidade de seu irmão atacante. Agora, Fubuki Shiro é Fubuki Atsuya. Fala aí pessoal, beleza? Omega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2018 do Modo Difícil do Radomodo Nenazum Lamego Strikers 2013. Começando o ano a todo vapor com essa historinha maravilhosa que eu trouxe pra vocês, uma alteração drástica nessa linha do tempo do Radomodo. Olha só pessoal, Atsuya Fubuki está no lugar de Shiro Fubuki nessa linha do tempo. Uma decisão drástica minha que eu tomei, mas eu acho que vai ser bem bacana. Olha só o Atsuya aí, tomou o lugar do Fubuki. O Fubuki cedeu aquela pressão, aquelas transformações, né? Virava Shiro, virava Atsuya. Enfim, ele virou Atsuya por completo pessoal. Então, a personalidade do Fubuki Shiro foi apagada. Pelo menos, a do Atsuya consumiu a personalidade do Fubuki Shiro, como vocês viram na historinha aí do começo do episódio. E agora teremos a Atsuya Fubuki vestindo a camisa 9 da seleção japonesa de futebol juvenil. É isso aí pessoal, vamos então pra mais uma partida aí decisiva no Mundial, né? No Futebol Fronteira Internacional, no FFI. E hoje teremos a estreia daquela seleção que a gente formou, né? Com o pessoal aqui do clássico, com o pessoal do gol, depois daquela partida épica lá do novo, novo Japão contra o Inazuma Japão do técnico Kudo, né? A gente ganhou, então a gente pressionou ele pra formar um novo Inazuma Japão, agora mesclado com o pessoal do futuro. Vamos lá então pessoal, ver o Edgar aqui, vai falar as palavras aí e eu já vou apresentar pra vocês as restrições da partida de hoje, beleza? Proibido então queixins, como vencido desde o início da série mais ou menos. Chutes em trio estão proibidos, chutes em dupla vai ter um permitido hoje, hein? Chutes level 3 estão também proibidos. Proibido repetir chute em um mesmo tempo de jogo. Vou explicar pra vocês durante a partida, mas isso não se aplica ao Vindaval Eterno do Atsuya, beleza? Tem que deixar o Sekai Simba Tsukai chutar todas as vezes que começar a carregar, né? Isso aí vocês já sabem. Bakunetsu Storm e Tiger Drive. Utilizei cada técnica uma vez, eu posso utilizar o Tiger Storm uma vez, beleza? Começando com a Gotohando, eu tenho que utilizar a Gotohando. Depois aí sim eu posso usar o Ikari No Tetsui e depois eu posso utilizar a Ishigen Zahando, beleza? Eu vou explicar pra vocês durante a partida essa parada que eu fiz. Tipo, ah, começa com a Gotohando, o Ikari No Tetsui e depois a Ishigen Zahando. Eu vou explicar durante a partida, mas é bem fácil, beleza? Então tá aí, o Inasua Japão, realmente mesclado, né? Coendo no Gol, Amagi, Kirino, aí tem Tobitaka e Kazemaru. Aí tem Shindo, Midorikawa, Toramaru, Tsurugi, Goenji, Atsuya Fubuki. Aqui no banco Shinsuke tem ali o Itino, né? O Itino, Aoyama, Hamano e Kurimatsu, beleza? Então essa é a seleção escalada pra partida de hoje contra o Sekai Simbatsukai, que é a seleção mundial remasterizada. Ela é um pouco diferente das seleções remasterizadas que a gente viu aí, tanto no Inasua Eleven Strikers, né? 2011, quanto no Inasua Eleven Strikers Extreme 2012, é isso. Tem os nomes meio estranhos, né? Mas é isso, é um pouco diferente. Por quê? Porque agora temos aí, no 2013, temos por fora da seleção mundial, temos aí o Litoro Giganto, né? A seleção aí do Qatar. Qatar não, mentira, do Congo, né? Qatar, Kotar, né? Que eles falam no anime, do Kotar, o país da África, né? Que é mais ou menos o Congo que a gente tem de verdade. E também os Orfeus, né? O time da Itália, a seleção do Fide, o Ardena, né? Então é isso aí, pessoal. Já começou aqui. E olha só, já vou carregar o Tigre Drive do Toramaru. Tá aí o ataque do Tigre contra Kirabredo, ó. Será que eu vou conseguir marcar o primeiro gol? Gol relâmpago pra vocês! Que matar! É isso aí. Marca o Toramaru. Gol relâmpago, velho. Primeiro ataque. O goleiro foi burro demais, né? Porque ele poderia ter utilizado a sua level 3. Ele confiou que defenderia com aquele espadinho ali. O ataque do Tigre e do Toramaru. Acabou que não deu certo, né? Não deu certo. Vamos lá, então, com o Goenji aqui, utilizar o Bakunet Storm de uma vez já. Bakunet Storm! O Bakunet Storm! Big Spider! Tometan! Agora sim ele não se arriscou e utilizou ali o Big Spider, né? Que é a aranha gigante, né? Ou a grande aranha, alguma coisa assim. E tá aí o Zamisto do Kirino. Zagueirão titular da nova seleção do Japão. Boa, Kirino. Foi bem. Vamos lá, então, aqui com o Midorikawa. Midorikawa é outro jogador importante também. Foi importante, né? No jogo aí contra o Inasua Japão do Kudo. Ele marcou com Astro Break V2. E a expectativa hoje é que ele utilize mais uma vez o Meteoro Destruidor aí. Meteoro Destruidor? Asteróide Destruidor. Meteoro. De onde eu tô tirando isso? Meu Deus, né? Asteróide. Asteróide Destruidor. Inventei uma técnica aqui agora, né? Lá vem aí o Coyote. E vai ter o quê? Dark Tornado? É isso aí? Furacão Escuro. Cai. Wrong Shuto. Eu só posso usar Gotohando por enquanto. Então, vamos aí de mão, fantasma. Tomei. Ah, boa ainda. Consegui eu ir defender de boa com a mão fantasma. E agora, depois que eu utilizei a mão fantasma, eu posso utilizar o Ikari no Tetsui. Que é o martelo da ira, beleza? Então, é basicamente isso. É meio que uma progressão. Você começa na level 1. Aí, se você utilizou a level 1 com sucesso, você pode utilizar a level 2. E é esse modo que eu ainda não denominei, mas é tipo, sei lá, Risatsu em progressão. Alguma coisa assim, né? Que eu coloquei pra essa partida aqui. Vamos lá, Komidorikawa. Asteróide Destruidor V2. Boa, mas foi bloqueado ali pelo Muro de Aço Iron Woro do Teres, né? O zagueirão argentino aí. E pelo jeito vai dar ruim, pelo jeito o goleirão aí vai defender de boa com o Big Spider, né? É, meus amigos. É isso. Então, com o Endo, a gente já pode usar o Ikari no Tetsui, beleza? E olha só a Tetsui aqui. Vamos lá. Vamos aqui de Vendava Eterno. Desceu o Vendava Eterno da Tetsui. Tô, 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 tô metá. O goleirão parou ali, o Vendava Eterno com facilidade. Aí não, hein? Não esperava isso. Mas vamos continuar lutando aí porque aquela regra não se aplica ao Vendava Eterno. Porque hoje é o dia de estreia do Tetsui. Então eu pensei nisso, né? Eu falei, não. Ele vai poder utilizar o Vendava Eterno até ele conseguir marcar um gol. Basicamente isso. Então, aquela regra de não poder repetir um chute no mesmo tempo não vai se aplicar a ele. Por exemplo, essa restrição que eu criei aí. Tá ligado o que eu já utilizei aí, como vocês viram, né? O Tiger Driver, né? Eu utilizei aí pra fazer o primeiro gol. Eu não posso utilizar mais ele no primeiro tempo. No segundo tempo eu posso utilizar mais uma vez se eu quiser. Mas no primeiro tempo eu não posso, beleza? Mesma coisa pro Bacone de Estômago que eu já utilizei. O Astro Break que eu já utilizei. É isso. Beleza, mas no segundo tempo pode. No segundo tempo meio que reseta isso. Ah, e uma coisa. Como eu já utilizei aí o Bacone de Estômago e também o Tiger Driver. Eu posso utilizar aí mais pra frente o Tiger Storm, ok? Que é a Tempestade do Tigre, certo? E tá aí o Jujutsu, né? Desse drop. Não tinha utilizado ainda. Será que eu vou conseguir desempatar aí a partida? Tomei, tá. Mentira, desempatar já tá desempatado, né? O que que eu tô falando? Já marquei aí com o Tiger Driver, né? Beleza. Vamos lá aqui. A virada de jogo pro Roninjo. E lá vem ele, né? Tem que deixar carregar. O Amagi tá sem TP ali pra usar o Atlantis do ouro. Strike Samba e eu só posso utilizar o Teo e Karin no Tetsui. Nani! Gol! Que matam! O Macaroninjo que matam! É gol brasileiro! No Inazuela vem gol Strikers 2003. Errado o mundo. Gol do Ronaldinho ali, o Macaroninjo. Gol pra seleção mundial aí. Um a um, pessoal. Seria muito útil eu utilizar ali o Atlantis do ouro, né? Pra quebrar um pouco ali o poder do Strike Samba. Ou pelo menos, se eu tivesse a Ijigenza Rando desbloqueada, entre aspas. Eu não posso usar a Ijigenza Rando ainda porque eu não obtive com sucesso uma defesa com o Ikarin no Tetsui. Beleza, pessoal? Vocês estão comigo nessa restrição aí? Eu acho que tá fácil até de entender, vai. Mas deve ter gente aí que não entendeu muito bem. Mas é meio que progressão, né? Eu fiz uma defesa com a Gotohan, então eu posso utilizar o Ikarin no Tetsui. Não fiz nenhuma defesa com o Ikarin no Tetsui e não posso utilizar a Ijigenza Rando. Eu espero que agora, com esse chute aí do Coyote de longe, eu consiga utilizar o Ikarin no Tetsui com sucesso. Beleza? Então agora vamos agarrar essa bola aí com o Martelo da Ira. É isso aí, hein, do Tometan. Defendeu e agora sim tá tudo desbloqueado. Agora a gente pode chegar até a Ijigenza Rando a mão dimensional. Vamos aqui com o Shindou. Bloquearam o chute do Shindou e ele perdeu um pouco de power. E aí eu acho que vai ficar fácil pro goleirão do Sekaisen Batsukai Tometa. Um a um o jogo, hein. Um gol relâmpago aí pro Inasma Japan. Gol de Toramaru, o Tsunomiya. E do lado de lá, Makuronijo empatou agora há pouco. É, pessoal. Tá osso. Vamos lá. Final do primeiro tempo o Juizapita. Primeiro tempo bem disputado. Só que agora no segundo tempo a gente tem uma cartinha na manga. A gente pode utilizar aí... Chain Chutes, né. A gente pode utilizar. Então a gente pode tentar reviver aí o Bakunetsu... Bakunetsu Drop que a gente inventou algumas partidas atrás. Uma técnica combinada entre o Bakunetsu Storm e desse Drop, tá? Tá liberado hoje, hein, pessoal. Eu posso tentar também outros chutes combinados aí. Vamos ver, né. Chutes combinados tipo Chain Chutes, né. Chute em correntes que eu digo. E tem o Tiger Storm que tá liberado já. Então, assim que eu puder, eu posso utilizar aí a rajada do Tigre. Não é a rajada do Tigre. É a tempestade do Tigre, eu acho. Não é a melhor tradução aí. Vamos com a Tsui aqui. Mais um Vendava Eterno. Se o Heitaker ali não viesse com o Demon Kato pra fazer o corte. Partia pra cima dele ali e já ia soltar mais um Etanero brisado na cara do goleirão ali. Eu tô agora... Mano, eu tenho que fazer um gol que vem da Vendava Eterno, velho. Eu senti muito aquela defesa que ele fez pra cima do Vendava Eterno no primeiro tempo. Eu achei que eu ia marcar naquele chute. E é isso, a Tsui fazendo sua estreia hoje. Será que o Shiro de alguma forma vai voltar a jogar bola? Por enquanto é o Atsui que assumiu aquele corpo, né. Meio que uma possessão ali completa da personalidade do irmão dele. A irmã do Shiro, né, que é o Atsui aí. Vamos lá, possessão do Inazmo, velho, hein. Ai, ai. Bakunetsu Drop. Combinação perfeita de Goenji e Tsurugi. Rumo ao gol do Sekaisen Batsukai. Gol que mata. O desempate acontece no começo do segundo tempo. Bakunetsu Drop. A junção aí, né, do Bakunetsu Storm. Tempestade explosiva. Mas a queda da morte. O desdrop do nosso querido Tsurugi Kiyosuke. E é isso, lá vem o Koyote. O Koyote chegou até o nível 3 agora. Acho que o Gunshot, né, se eu não me engano. Olha só, velho. Ele não solta o chute, me dá uma raiva. E aí eu vou ficando sem espaço aqui pra controlar o Amagi. Vamos aqui de Jigenza Rando. É o debut dela. Nani. Gol que mata. É o empate da Seleção Mundial. Koyote, meu. Tô aí, gol pro Koyote, mano. Que péssimo. Gunshot. Mas até que faz sentido, porque no anime o Endo toma um gol, né. Se eu não me engano ele usa Shin e Jigenza Rando e não consegue defender o Gunshot. Se eu não me engano, né. Ou é o Kai, alguma coisa assim. Mas ele falha ao tentar defender com a Jigenza Rando. E Jigenza Rando é aquilo, né. É tipo a mão invencível, né. Tipo, tipo. Lá vem o Edgar aí, tem que deixar ele carregar. Ele chegou no Excalibur. Tem que tomar cuidado aí. Ele vai soltar ou não o chute? Soltou. Ex-Calibur. Mais uma vez Jigenza Rando. Vamos lá, mão dimensional. Jigenza Rando. Nani! Gol, Kimata! A Seleção Mundial Marque vira o jogo rapidamente. Nem vimos a virada, hein. Tava 2x1 pro Inácio Japão. Gol do Koyote. Gol na sequência do Capitão Edgar. É, pessoal. Tem isso, hein. Vamos aqui com o Midori Kawa. Soltar o Astro Break, né. Não tô repetindo porque agora é no segundo tempo, né. Defendeu. Já apertei ali pra fazer a substituição. Vamos ver se eu tiro o Midori Kawa. Não tá sendo efetivo no jogo de hoje, Midori Kawa. Mas beleza, né. Vamos lá. Tá aqui o Atsuya. Vamos lá. Vamos tentar fazer a finta aqui. Boa finta do Atsuya. Jogou ali pro Goenji. Bom, não tem mais chutes com o Goenji, né. Chute pro gol ali do Tsurugi. Pegou o goleirão. Spalmou, na verdade. Vamos fazer uma pressãozinha aqui porque temos só 10 minutos pra virar o jogo. Atsuya. Vem da Vó Eterno. Vamos lá. Tome-ta. Eu não creio, mas o momento vem da Vó Eterno. Para nas mãos do goleiro. Incrível. E tá aí o Zamisto Vichu. Consegue evoluir o Kirino. Monstro Kirino, né. Vichu pro Zamisto. A névoa. Vamos lá, Midori Kawa. Midori Kawa é um monstro aí com o Lightning Axel. O toque agora pro Toramaru. Vamos tentar carregar a nossa carta na manga. O Tiger Storm, pessoal. Vamos lá. Cadê o Goenji? Boa, Goenji. Gol, que mata. Empatamos mais uma vez a partida. É isso aí. 3x3. Ainda bem que o gol saiu agora. Porque tem tempo ainda de correr atrás da vitória, né. Da revirada, podemos assim dizer. Bom, vamos lá então. Tirar o Midori Kawa, assim como eu tinha dito pra vocês. Colocar o Kurimatsu. O Kurimatsu é um meio campista ali mais de passagem. Ele tem roubo de bola. Isso é bom também. Então, numa hora de apuros ali, eu posso utilizar o Spring Kato com ele. E tirar a bola. É isso. Só é isso. Mexi nessa partida, beleza? Vamos lá então. Temos aí um pouco mais de 5 minutos pra virar a partida. Vamos lá, pessoal. Vocês estão comigo ou não? Acho que vocês estão comigo, hein. Tem que virar a bola pro Atsuia, velho. Eu quero fazer um gol com o Vendava Eterno. Ele é basicamente o único chute que a gente tem agora, né. Forte. Chute forte mesmo é, velho. Acabou tudo, velho. Acabou tudo, tá ligado? Então, a gente tem que utilizar o Vendava Eterno pra tentar fazer o gol quase ali. O goleiro saiu totalmente do gol. Quase que eu consegui ali manobrar ali pra cima dele. Boa, Maggi. Foi bem agora. A Trantis, o Oro ali pra cortar já o contra-ataque deles. Ainda bem que o Edgar ali não tava com TP, mas eu falhei ali. Lançamento bonito do Kurimatsu pro Atsuia. Bota essa bola na rede, Atsuia. Pelo amor de Deus. E quem? Kimota! É gol do Fubuki Atsuia! A Atsuia marca e coloca o Vendava Eterno no fundo da rede. O Vendava Eterno é épico. E é épico o Vendava Eterno. Parece que ele finalmente ganhou mais força. Pode ter subido pro V2. Não sei ainda. Veremos aí na próxima utilização do Fubuki Atsuia. Mas é isso, pessoal. Incrível! A partir de Eterno acabou. Mais uma vez o Coyote com seu Dark Tornero cai. Vamos lá com o Injigenza Rando pra afastar qualquer zica nesse final. O Endo já evolui seu Injigenza Rando porque a primeira tava osso, velho. Ele precisava evoluir pra defender alguma coisa. Grande partida nesse final. Si Haishiro! Grande vitória! O personagem do jogo é Atsuia Fubuki. Fubuki Atsuia. O camisa 9 do Injigenza Rando marca no finalzinho e garante a vitória. Que demais, hein, pessoal? Que demais! Like por esse Vendava Eterno no finalzinho aí para os fãs. Tanto do Fubuki, quanto pro Atsuia, quanto para os dois. Os fãs dos dois, né? Isso que eu quis dizer. Mas é isso, pessoal. Grande vitória, então, pra cima do Sekai Senvatsukai. Caramba, que jogão, hein? Parece que não, assim, porque, né, teve aquelas restrições meio chatinhas. Mas quando eu fui ver, já tava tendo um jogão, né? Tipo, o gol no começo. Aí empataram e depois a gente fez 2x1, eles viraram. Depois a gente revirou no finalzinho. Gols aí aos 24 e aos 30 minutos do segundo tempo. Impressionante mesmo. Legal, legal, pessoal. Legal. 1x1 no primeiro tempo. 3x2 no segundo tempo pro Inasmo Japão. Beleza. Então é isso. 57% de posse de bola foi um bom número, né? Um bom número. Certo. Beleza, então. É isso aí, pessoal. É isso aí. Então, derrotando agora a Seleção Mundial, a gente vai pra final. Pelo menos é a historinha aqui do game, né? A gente derrota a Seleção Mundial, a gente vai pra grande final do FFI. E estamos perto de mudar de vez essa linha do tempo e tentar alguma coisa pra salvar o tema, né, pessoal? Depois disso tudo. Então é isso, pessoal. Então é isso. Vejo vocês aí no próximo vídeo, certo? Vejo vocês aí no próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse episódio aqui. Primeiro episódio de 2018 foi um episódio bem bacana mesmo. Eu curti de ler, mano, demais aí. Legal demais estar com vocês aí no Radomodo em mais um episódio. Espero que tu gostasse. De verdade, se gostou aí, de verdade mesmo, clique no like. Clica no joinha aí. É muito importante, mano. É muito importante. É sério. Mantenha a série, tá ligado? E eu sei que vocês estão gostando. É meio que a recompensa, tá ligado? Minha aí, depois de tanto trabalho, de tanto empenho aqui no Radomodo. Então deixa o like aí. Não dói, não custa nada. É rapidão, mano. Você não vai gastar nada. Beleza? Então é isso. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você estiver vendo meu canal pela primeira vez. O que é muito bom. Seja muito bem-vindo quem caiu no meu canal aqui de paraquedas. Seja muito bem-vindo. E por aqui fique, beleza? Clique então em inscrever-se aí. Continue aqui comigo com o Omega, né? Fala Omegaão. Beleza. E o que mais também? Tem a descrição importante aí. Visite e clique nos links aí. Tem rede social minha. Tem aí os parceiros aqui do canal. Zillion Games. O pessoal lá do Facebook de Nazuma que manda muito bem. E é isso. Falou, pessoal. Um abraço. Até mais. Eu fui.